Estamos aqui no Casarão da Cultura, onde está acontecendo o 11º Festival Internacional do Folclore, aqui de Passo Fundo, reunindo delegações de diferentes lugares, a temática, patrimônio e tradições. A marca do festival é a diversidade, é o encontro de diversidade. E o próprio festival acaba virando uma tradição aqui de Passo Fundo, né? Uma tradição, porque o objetivo principal é promover a paz, e a paz através do culto das raízes de cada povo. No momento em que o povo valoriza a sua cultura, as suas raízes, ele tem orgulho daquilo. É a segunda temporada do programa especial Momento Patrimônio. Acompanhe na sexta, dia 14, às 8 horas da noite. Reapresentação no domingo, às 10 horas da noite, na UPF TV.